Como vocês leram na descrição, né? Como conseguir mais views? Bom, é uma pergunta, né? Eu não tô afirmando, eu também não sei. Então eu quero que vocês me ensinem, mesmo se vocês entraram nesse vídeo achando que eu ia explicar. Bom, se deram mal, eu também tô em busca dessa resposta, certo? Bom, se deram mal. Bom, se deram mal.